A tensão volta à Tunísia. Após a decisão do governo em proibir o congresso do movimento salafista Ansar al-Shari, marcado para este domingo em Cairoã, os confrontos eclodiram com as forças da ordem um pouco por todo o país. Em Etadam, cidade nos subúrbios ocidentais de Tunis, os líderes do partido exortaram os apoiantes a exigirem saber porque não podiam deslocar-se a Cairoã, a cerca de 150 quilómetros ao sul da capital. Para protestar contra a proibição de manifestação, centenas de salafistas ergueram barricadas com queima de pneus nas ruas do bairro e atiraram pedras contra a polícia que tentava dispersá-los com fogo de gás lacrimogéneo. O governo da Tunísia reconheceu no início de maio a presença de grupos de al-Qaeda no seu território e decidiu, na sexta-feira, proibir o encontro dos partidários da Xária devido a uma violação da lei e da ameaça que representa para a segurança e ordem públicas.